Fala aí galerinha que curte o canal, beleza? Meu nome é Eduardo do canal Edu Dicas e Gameplay E como eu tinha falado pra vocês, né? Eu vou começar a trazer aí mais alguns conteúdos sobre Android Mobiladores de controle, que é o caso de hoje, emuladores de fato para mobile, para o celular, né? E esse vídeo aqui vai ser uma sequência, vão ser três vídeos, ao qual eu vou estar ensinando a vocês utilizarem aí o Mantis Gamepad Pro Beta, tá ok? A atualidade de todos os que eu testei, ele é o melhor mobilador para você utilizar controle no celular, tá? Porém, obviamente tem suas limitações, né? Ele tem um plano gratuito, que oferece determinadas funções, que vai te atender na maioria dos jogos Se você quiser aí um negócio a mais, um negócio mais incrementado, você vai ter que pagar para ter, tá ok? Mas ele é top na versão gratuita E eu vou estar, como eu disse, vão ser três vídeos Um vai ser ensinando a quem tem telefones com Android 11 ou superior, tá? Porque esse método que utiliza um telefone só, o telefone precisa ter Android 11 ou superior para que ele funcione, tá ok? Então quem tem telefones com Android 10 para baixo, não funciona, só de 11 para cima, beleza? Que esse método, utilizando um telefone só, vai funcionar, que é o método desse vídeo No próximo vídeo, eu vou estar trazendo aqui para vocês a como está fazendo a ativação também, tá? Do Manchester, utilizando dois telefones Esse método de dois telefones, eu acredito que vai ser o mais viável para todos, por quê? No método de um telefone, nem todo mundo tem telefone com Android 11 No método do PC, nem todo mundo tem PC E no método de dois telefones, a maioria de vocês vai conhecer alguém que vai emprestar o telefone Um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, vai emprestar o telefone, você ativa ali e tranquilo, ok? Então eu acredito que o método com dois telefones seja o método, vamos dizer assim, universal O melhor método para todos, né? No caso, porque é o método mais fácil, né? Mais fácil em termos, né? É o mais viável para a maioria das pessoas Normalmente alguém que está buscando jogar em um celular, ele não tem um computador em casa Então ele não vai conseguir ativar com o computador Talvez a pessoa não tenha um telefone desse, um pouco mais recente, mais moderno Que tem Android 11, então o outro método, ele está ali no meio para ajudar a todos, tá ok? Porém você, no método para dois telefones, você vai precisar aí ter um adaptador OTG Mas no vídeo eu falo sobre, tá? E vai ser o vídeo depois desse Vamos então para o método de um telefone utilizando Android 11 ou superior, tá ok? Bom, deixa eu vir aqui e habilitar aí para vocês Show de bola Primeira coisa que você vai vir é aqui na Play Store, tá ok? O telefonezinho aqui na mão, tá galera? Vai estar vindo aqui na Play Store Beleza? A internet hoje está horrível, tá? E aí você vai vir aqui na pesquisa e vai pesquisar por Mantis Mantis Gamepad Pro Beta Beleza? É esse aqui, no meu já está para abrir, onde vocês vão estar para baixar ou fazer download, né? Você vai colocar para fazer esse download e quando terminar você vai estar abrindo ele aí Beleza? No meu caso aqui, está essa opção aqui de conectar porque eu já fiz o procedimento Então ele já está pronto só para mim ativar a depuração Wi-Fi, tá ok? E aqui embaixo é porque eu não estou com nenhum controle pareado, não estou com nenhum controle conectado a ele, tá ok? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é vir aqui nesse onde está o meu está conectado, mas o de vocês não vai estar, clicar Aí, se o seu telefone já tiver Android 11 vai aparecer essa opção aqui, ó Se você tiver 11 ou superior vai aparecer essa primeira opção, On Device, tá? Que é para você fazer com a depuração Wi-Fi Para o método 2, que é o método dos dois telefones, que eu acho que é o melhor método num contexto Vai ser esse de baixo aqui, ó Android to Android E para o PC, Android to PC Beleza? Show de bola Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que vir aqui, ó Primeiramente, antes de ficar ali no Mantis Nós vamos vir aqui nas nossas configurações O meu é um Xiaomi, tá? O de vocês pode ser de diferente, tá? O de vocês pode ser de diferente, tá? O de vocês pode ser diferente Mas o meu é um Xiaomi, eu vou aqui em configurações Aí, aqui, eu vou em sobre o telefone Porque eu vou precisar ativar o modo desenvolvedor, tá? Então, vamos voltar aqui, recapitulando Eu vou aqui em configurações Eu vou aqui em sobre o telefone Você, se não for igualzinho, galera Vocês sigam o padrão aqui, os nomes que eu estou falando O nome pode ser um pouquinho diferente, mas não tem muito segredo Aí, beleza Eu vou aqui em versão do MIUI, tá? E vou ficar clicando aqui, ó Se eu não me engano, são sete vezes, tá? Mas pode ser mais, pode ser menos, aí depende E você vai clicar até aparecer a mensagem pra você Não é necessário, você já é um desenvolvedor Quando acontecer isso, você volta Aqui pras configurações, a tela principal das configurações E no meu caso, eu vou até aqui, ó Configurações adicionais Onde vocês podem estar diferentes Onde vocês podem estar simplesmente nessa página principal aqui das configurações No meu caso, tá em configurações adicionais Opção do desenvolvedor Isso daí vai estar escrito em todos, tá? Tem que estar com esse nome Aí você vai vir aqui em cima e vai ativar opções do desenvolvedor Vai clicar aqui e vai ativar Caso esteja desativado, mas eu acredito que já vai vir ativado Show Fez isso, vocês vão ter que ativar aqui algumas coisas Uma delas é A depuração USB, tá? Tem que estar ativa A depuração USB tem que estar ativa Beleza? E Tem mais algumas cossitas aqui, né? Que a gente precisa estar ativando aqui Nos modelos do Xiaomi, vai pedir pra que você também ative Tá? Mas caso o seu Esteja dando problema, você também ativa No seu aparelho aí Mas no meu caso aqui É um Xiaomi e pede de fato Para que eu ative essa depuração USB Configuração de segurança Eu venho aqui e dou uma clicadinha aqui Vai aparecer essa mensagem aí pra mim Eu espero ela passar e dou um avançar Espero passar de novo Essa outra E dou um avançar Espero passar aqui de novo E dou um permitir Ok? Permitir Show de bola Então, depuração ativada Instalar via USB ativado Depuração USB Configurações de segurança Ativado, tá? E aí Pra você Que quando for tentar ativar Tiver dando problema De fechar Você vai ter que Ativar Por exemplo Você vai abrir lá Pra ativar Vai abrir uma Uma caixinha Deixa eu tirar isso aqui Vou mostrar aqui Pra vocês na Show de bola Vamos lá Voltar pro Mantes Vou escolher a opção Iniciar aqui Com Android 11 ou superior Que a gente vai ativar Via depuração Wi-Fi Ele vai me pedir Pra mim ativar Aqui, obviamente Tá vendo? A depuração aqui ativa em cima E também vai pedir pra mim Ativar a depuração Por Wi-Fi Então eu vou vir aqui Vou habilitar Ele vai me jogar aqui Pro modo desenvolvedor Por isso que a gente tem Que ativar antes, tá? Pra ele poder jogar a gente Pra cá A gente vai vir até aqui E vai achar aqui, ó Depuração Sem Fios Clica Vamos clicar aqui de novo Em depuração sem fios Vamos dar um ok Aí você deu a permissão E você vai abrir de novo Depuração sem fios Tá ok? No meu caso já tá aqui embaixo Eu vou tirar Pra que eu esquecer Que vocês possam ver Show de bola Fez isso? Volta no Mantis Acho que você marca Como concluída Sim Agora ele vai pedir Pra você parear Nessa hora que você Pedir pra parear Quando você botar aqui Iniciar Tá? Ele vai Fechar A janelinha Vai fechar Tá vendo? Quando você botar aqui Pra conectar Quando você entrar no modo Aqui, ó De Lá na No modo desenvolvedor A janelinha fecha E você não consegue Colocar o código Pra isso não acontecer Você tem que vir aqui Voltar 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 Ó Permitir Sobreposições De tela No app Configurações Show Agora você pode Estar voltando E agora você pode Estar vindo aqui De novo Nas configurações Ó Deixa eu Fechar aqui Deixa Eu vim aqui Voltar Entrar de novo Marcar aqui Como concluído Aí ele vai me pedir Aqui pra me Iniciar Ó Show de bola E agora A janelinha Fica No meu modo Desenvolvedor Beleza? Então eu vou Vim aqui Né Em Depuração Sem fios Vou vir aqui Em Emparelhar O dispositivo Aí eu vou Botar Esse número Aqui ó Essa numeração Aqui ó 46 95 98 46 95 98 E Esses Os últimos Cinco números Da porta São esses Números Daqui De baixo Tá vendo No finalzinho Aqui tem Esse aqui ó Sempre vai ser Um número Diferente Tá Então aqui No meu caso Aqui no momento É É 333 21 Então vai ser 333 21 Eu vou Dar um Ok Aqui E vou dar um Conectar Beleza? Ele vai Começar A parear E aqui no meu Caso Deu a conexão Aqui Aparentemente Bem sucedida Mas vamos ver Se ela vai De fato Ficar Bem sucedida Ou se vai Ficar No loop Tá No meu caso Ativou Tá No meu caso Ativou Posso estar fechando Aqui que ele vai estar Ativado Mas se no caso De vocês Ficar num loop Eterno E não ativar Galera Vocês vão Vim aqui ó E vão ativar Isso daqui ó Desbloqueio De OEM Tá Permitir que o Bootloader Seja Desbloqueado Isso daqui Galera Em alguns Aparelhos Diz que quando Você reiniciar O celular Você vai perder Algumas configurações E ele vai Resetar O telefone Tá Então Antes de desligar O telefone Antes de seu telefone For desligado E você volta Aqui Você só usa Pra ativar Ali Tá Você só usa Pra ativar Ali Você usa Pra ativar Ali a função Que vai te pedir Que vai te pedir Senha Deixa eu ver Senha Sem problema Ativar Tá E aí Você ativa E aí Você bota Lá na janelinha Pra Se ela ficar Com aquele loop As vezes ali Naquele momento Que tava ali Ativando Ficando um loop Eterno E não sai Daquilo nunca Então você Ativando Isso daqui E voltando Lá Fazer o procedimento Aqui De Ativar Tá Agora no meu Já tá No caso Já tá ativo Se eu voltar Aqui Tá ativo Esse loop Acaba Só que Depois que Você fizer Isso Corre De novo Aqui Galera E desativa Esse Desbloqueio De OEM Tá Desativa Tá É Reinicie Desativar Pra ativar O recurso E proteção Tá Aí você Vai lá E vai Deixa aqui Assim mesmo E quando Você reiniciar Como você Já desativou Ele aqui Vai tá Tudo normal Você não vai Perder nada Tá Caso você Precise reiniciar Ele É importante Tá galera Então É isso aí Galera Esse foi o método Pra ativar O Mantis Pro Com o Um celular Só Android Beleza Espero que Vocês tenham Gostado E eu Fui Tá Com tant Temos Temos O Temos Obrigado.